Para nós não restam dúvidas de que quem incendeia e destrói deve ser considerado um terrorista e não um criminoso normal. E que quem incendeia e quem destrói deve passar, na maioria dos casos, o resto da vida atrás das grades. E é isso que nós defendemos e é isso que vamos levar novamente ao Parlamento, quer Santos Silva queira, quer Santos Silva não queira. A revisão constitucional dos Chegas, esperamos nós, possa congregar todo o espaço não socialista do Parlamento numa verdadeira transformação do país. E se o PS quiser impedi-la, que fique com o ónus de a impedir, mas que fiquem sozinhos e que a direita não continue a passar por estas vergonhas, como tem passado com o PSD e com a Iniciativa Liberal. Se no fim ficarmos sozinhos, ficaremos. Sabemos que quando fomos eleitos não fomos eleitos para ir fazer falinhas mansas ou dar abraços a António Costa. Sabemos que quando fomos eleitos, fomos eleitos para ser duros como oposição com o governo. A dureza que Rui Rio não conseguiu ter, que Montenegro parece não conseguir ter, os portugueses quiseram que fosse o Chega a assumir essa posição.